E aí, boa tarde galera, são 17 horas, hoje dia, 12 de abril, de abril, maio, 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 12 de maio de 2015, já tô meio, meio assustado, uma foto de rato, tá louco, ver cada coisa dessas estradas aqui, e agora a pouco ali, rapaz, atrás do posto, pari pra tomar um café, e fui no banheiro lá, fazer um derramamento lá, aí tô ali, rapaz, deixando o zap zap, e olhando, comecei a ler aquelas coisas, sabe que esses banheiros de posto é cheio de coisa escrita nas portas, tava lá, magrão, dado de petrolina, não sei o que, Deus Jesus te ama, e cheio de recados, né, faço sexo, não sei com o que, coisa e tal, caguei aqui, aqui você é valente, aí tá ali, rapaz, eu tinha aqueles recados de porta-banheiro, e olhei uma assim, que tava meio recente, aí escrito com a caneta azul assim, daí, daí eu olhei ali, tava escrito, quero fazer amor com um caminhoneiro, e tava lá a data, instalei aqui hoje, dia 12 do 5 de 2015, olhei, olhei, dia 12, é hoje, né, e tava marcado lá, às 15 horas, olhei no relógio, 15 horas, e rapaz, tá ali, já fiquei meio afadigado, já fechei o registro ali, tratei de levantar e me mandado ali, né, falei, rapaz, esses cabos não tem mais o que fazer, né, aí tá, abri a porta do banheiro assim, rapaz, quando eu abro a porta do banheiro, um baita, um negão, rapaz, tava mijando ali, naqueles mictórios ali, com a madeira desse tamanho assim na mão, olhou pra mim e falou, oi, Eu falei, rapaz, é fora, rapaz, mas saí dali, nem enxugar, mano, não enxuguei, rapaz, mas você tá louco, rapaz, tô até igual tremendo aí, ó, meu rapaz do céu, rapaz, aqui não, né, cara, quando eu abri a porta do banheiro assim, que ele olhou pra mim, olhou de cima pra baixo, rapaz, com a madeira desse tamanho, esse na mão ali, mijando, olhou pra mim e falou, oi, eu falei, sai fora, eu falei, será que é o cara, eita, aí, rapaz, tá louco, eu nem enxugar, mano, eu enxuguei, eu abazei fora dali, ô, louco, que susto, tá, já caiu pra lá, vai pra lá, rapaz, aqui não, meu, que é isso, coisa mais feia, eita,